Olha gente, a nossa equipe de reportagens se encontra aqui na Franciane Negócios. Hoje nós viemos contar para você todas as novidades que tem aqui, né? Além dos empréstimos com a FGTS, empréstimo para quem tem o Auxílio Brasil, empréstimo também no boleto e além dos empréstimos consignados, nós vamos falar aqui também de uma grande novidade que tem aqui na Franciane Negócios, que é a venda dessas maquininhas, né? Aqui para você que é comerciante, para você que é empreendedor, que tem seus negócios, a Franciane também disponibiliza da venda dessas maquininhas. Para trazer todas essas novidades, nós vamos conversar aqui com o Tiago, né? O Tiago que vai dar as características de todas as maquininhas que tem aqui. Tiago, o cliente tem opção para escolher qualquer maquininha de acordo com o seu negócio? Tem. Hoje em dia você só perde dinheiro se você quer. Você não precisa mais hoje estar correndo atrás de troco, essas coisas, porque tudo tem aqui, maquininha de cartão. O negócio fica muito mais simples e fácil. Hoje você faz simulações de pagamento de quanto vai receber, de quanto o cliente vai ser descontado dele, através da maquininha de cartão. A maquininha gera QR Code de Pix, passa cartão por aproximação, débito, crédito, faz simulações tanto para o cliente como para o vendedor. Então, hoje em dia, você só perde dinheiro se você quiser. Aqui na Franciane, a gente trabalha com dois modelos de maquininha, o Mercado Pago e a Tom. Se você é uma pessoa que não necessita de dinheiro instantâneo, a gente trabalha com a maquininha Mercado Pago, que é onde tem a menor taxa de juros do mercado. Ela varia de 0,79 a 1,99. A menor taxa de juros que você tem no mercado de maquininha de cartão, você só vai encontrar aqui na Franciane. Agora, se você quer uma maquininha rápida e segura, é a Mercado Pago. Você passou o cartão, gerou o QR Code de Pix, ela paga na hora. E a Mercado Pago tem uma função que nenhuma outra maquininha tem. Ela tira foto do cliente, faz pagamento, alinca a distância, ou seja, ela é a mais completa. Então, você só realmente perde dinheiro se você quiser. Então, facilita a vida tanto do cliente como também do empreendedor, facilita o troco e já é uma grande novidade no Brasil inteiro, né, Tiago? É, hoje em dia você não precisa mais ter dinheiro físico. É muito raro você pegar uma venda que você precisa estar trocando dinheiro. É maquininha de cartão. Hoje em dia nenhum comércio pode ficar sem maquininha de cartão. Tiago, agora para as pessoas que estão em casa, os empresários, os empreendedores, comerciantes, vendedores ambulantes, que queiram adquirir uma maquininha dessa. Como é que faz aqui na Franciane? Aqui a gente trabalha de duas formas. Pagamento à vista ou parcelamento em até 12 vezes em qualquer tipo de cartão. A gente trabalha desde o valor mais completo da Mercado Pago, saindo por R$420,00, desde o modelo mais simples, saindo por R$100,00. E aí o cliente vindo aqui a gente pode conversar, a gente trabalha com questão de desconto, pagamento à vista também. Então, aqui o cliente vai ser muito bem recebido, vai ter a melhor taxa do mercado e os melhores preços. Então, Tiago, gostaria que você convidasse aí aos empresários, empreendedores, vendedores, que têm seu negócio, que estão precisando de uma maquininha dessa para vir aqui na Franciane Negócio, conhecer, fazer o orçamento aí do produto e também conhecer aqui as instalações, tomar um café. Fica à vontade para vir aqui na Franciane e você faz o convite especial. Você, empresário, empreendedor, microempreendedor, que está precisando de uma máquina de cartão, você pode vir aqui na Franciane, você vai ser muito bem recebido, vamos tomar aquele cafezinho, vamos trabalhar em cima do seu orçamento, do seu modelo de negócio. Porque aqui a gente não vende apenas um produto, a gente vende o nosso nome da Franciane Negócio, então o cliente vai ter a credibilidade de estar comprando na Franciane. Ou seja, vai ser muito bem recebido, vai sair com a maquininha já totalmente configurada, só no ponto de vender. Então, não perca tempo, não perca dinheiro, pode vir aqui na Franciane, que a gente vai trabalhar as melhores condições do mercado para você ter sua maquinha de cartão. Nós estamos localizados na rua Oswaldo Cruz, 572, próximo à Caixa. Nós também temos o nosso site disponível 24 horas, onde você pode fazer todo o orçamento também. Então, não perca tempo, pode vir para Franciane Negócio, que o seu negócio vai ser muito bem qualificado. Franciane, essa novidade agora, que as pessoas podem também usar o FGTS para fazer seu empréstimo. Exatamente, nós estamos aqui para falar para você, que tem FGTS parado e ainda não fez sua antecipação, nos procure e receba seu dinheiro em 30 minutos. E, além do FGTS, também a Franciane Negócio trabalha com pessoas que recebem o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Como que funciona também para fazer esses empréstimos? A gente está trabalhando agora com o empréstimo pessoal, o Auxílio Brasil, o Bolsa Família. Você que está precisando de um crédito a mais, nos procure ainda hoje mesmo. Entre em contato conosco e saiba mais informação. E, Franciane, a gente ficou sabendo também que aqui faz empréstimo através do boleto bancário. Como que funciona? Até eu fiquei interessado. Certo. A gente viu a procura de a gente só fazer empréstimo a priori aposentado, pensionista e servidor público. Mas, como a procura estava sendo grande, a gente procurou uma alternativa para você, que é autônomo, e deseja fazer empréstimo pessoa física de 18 a 78 anos. Nos procure, que temos oportunidade financeira para você fazer seu empréstimo através do boleto bancário com segurança. É uma operação bancalizada, tá bom? Então, gostaria que você convidasse toda a população de Bacabal, região, para vir conhecer aqui a Franciane Negócio, colocar o endereço aqui para as pessoas também. Para quem tiver interesse de vir tirar as dúvidas, procura aqui o endereço, qual o endereço, telefone, fica à vontade para convidar todo o povo de Bacabal. Atenção, você que está nos assistindo hoje, aposentado, pensionista, funcionário estadual, federal e municipal, você que trabalha de carteira assinada, você que tem o Bolsa Família, Auxílio Brasil, você que é autônomo e deseja fazer um empréstimo com segurança, com confiança, procure Franciane Negócios. Nós estamos situados aqui na Rua Oswaldo Cruz 572, também temos uma filial em São Luiz Gonzaga, em Brejo de Aria. Nos procurem. Siga o nosso Instagram e muito obrigada.